Fala rapaziada, Tenente Breno na área, é o seguinte senhores, estamos aqui hoje para um vídeo um pouco diferente Hoje nós vamos fazer um vídeo estilo vlog e vai do celular, os senhores vão ter que me desculpar Mas eu estou viajando sozinho e não vai ter uma câmera aqui para fazer aqueles vídeos naquela edição toda Então, vlogzão de celular, uma viagem muito especial que eu estou fazendo e que eu vou compartilhar com vocês Estamos aqui no aeroporto internacional de Guarulhos E vamos para o portão 304 Eu não filmei antes porque você tem que despachar a bagagem, fazer check-in, passar pelo raio-x, passar o passaporte lá na polícia federal e tal E agora eu estou mais tranquilo E hoje senhores, a gente vai para uma viagem que eu considero um marco muito importante para mim Tanto para a minha carreira como atleta, quanto para a minha vida, porque eu tinha um sonho de moleque Eu acho que muitos também já tiveram esse mesmo sonho E hoje eu vou estar realizando alguns deles Em uma viagem só Primeiro de todos Viajar para os Estados Unidos Minha primeira viagem para os Estados Unidos, não conheço, já tive vontade de morar lá Antes de entrar para o exército e tudo mais O ofisão está batendo, senhores Porque a respiração está ofegante, vou ter que andar devagar 127 quilos é pouca coisa não Mas voltando ao assunto Viajar para os Estados Unidos Vamos conhecer as terras americanas Isso era um dos meus sonhos Porque eu tive vontade de morar lá e tudo mais Dizem que lá é outro nível, não é tudo E o outro Opa 304 está para lá Achei já o portão, senhores, está ali Parei a filmagem porque eu atrapalhei aqui Mas está ali já Destino Atlanta, primeira parada Enfim Agora vamos esperar porque ainda falta meia hora para o embarque O pessoal fala que embarque internacional tem que chegar três horas antes Eu falei, ah, vou chegar a duas Mesmo assim você chega a duas e ainda sobra tempo Vou sentar ali no Starbucks, tomar um cafezinho Já estou aqui com a minha farinha de arroz, meu oizão para não atrapalhar a dieta Agora são umas 9 e meia, 10 horas da noite E tropa, o outro sonho que eu tenho é o seguinte Vocês vão saber só lá Eu postei no meu Instagram Para ver quem ia acertar E a rapaziada, quatro pessoas só acertaram De 9 mil respostas Que teve em seis horas Muita gente falou coisas que também são sonhos Mas não vai ser esse dessa vez Dessa vez realmente vai ser Esse outro sonho que eu tenho Desde um molequinho Que eu também acho que é o sonho de muita gente E também tropa A gente vai estar conhecendo O segundo maior evento de fisiculturismo do mundo Que é o Arnold Classic Ohio Vamos ver de perto Ramonzão finalizado Brandão Rossi Diogo Todos os brasileiros que vão estar lá competindo Vamos tentar se aproximar Esses são os que eu sou mais próximos E eu vou trazer muito conteúdo para vocês Vou fazer vlogzão Só que eu conto com o apoio de vocês Tem que curtir Tem que deixar comentário Tem que dar likezão no vídeo Compartilhar com a rapaziada Porque mano Eu não sou vlog Eu sou atleta Mas eu vou fazer por vocês Eu tento sempre gravar um conteúdo Trazer uma parada maneira E é difícil Não vou falar que é fácil não Mas é por vocês E claro também para deixar registrado Esse momento único Chegar lá vamos fazer mercado Vamos treinar na academia Jim Pros Que é onde treina todos os caras Vai estar lá o meu coach O Stefan Vai estar lá o Wes Wesley, Wesley, Vicente Mano muito cara mano Não estou nem acreditando Que eu vou conhecer todo mundo assim E é isso Vocês vão acompanhando Já já eu vou entrar no avião E Tomara que o espaço seja grande Porque Senão vai ficar difícil E é isso Vamos para cima Já contei algumas coisas para vocês E já vão comentando aí Antes de assistir o vídeo Qual é esse meu grande sonho Que eu vou realizar nos Estados Unidos Bora Ó Vamos ver ali Já tem uma aeronave ali Olha lá ó Vamos ver se dá para ver Deu para ver A bandeirona lá Senhores Vamos embora O nosso é aqui ó Mas ainda não chegou Não está nem dando para ver Bora Acompanhe A trota acabando de entrar no avião E o lugar é esse aqui ó 47 Aqui no meio tem 4 Tem 5 1, 2, 3, 4, 5 Não, 4 assentos e 2 de cada lado E o meu é esse aqui ó Vamos ver se cabe né Mas até que é espaçoso mano Vamos ver É rapaziada Achei um outro lugar aqui Que tem 2 espaços vazios do lado Então também é espaçoso para mim né É melhor É trouxe minha Refeição de farinha de Arfus Way E uma marmita Mas eu peguei a refeição aqui Do avião Com o internacional E vou mostrar para vocês ó Cocô na zero Aqui os espaços vazios Aqui mano Veio um arroz Um frango Uma salada aqui Que não deu nem para abrir Deu não senhores Estava aparecendo o frango Que eu comi lá na selva Aqui Matei os carboidratos No pudim que tinha Ameitando que está em office Mas Mano Dá um sonho de reclamar Mas você não desceu não Agora dormi e descansava E a gente chega lá E eu atualizo vocês Bora Pessoal Acabando de chegar Já passei na Emigração Depois na Na alfândola Na doaneira né Agora pegamos um trem Que a gente vai para um outro terminal Parecido com uma da Europa E aí ó E aí Bem organizado O avião mano É difícil Apesar de ter três lugares ali Ficou muito apertado Não consegui dormir nada Não é uma opção para 127 quilos É que não é nada não Mas com permissão Já dormiu até no chão No exército O importante é que a gente está feliz De já ter chegado aqui Já já Pegar mais um voozinho E ir para o destino final Columbus Ohio Bora Fala pessoal Estamos aqui de volta Se liga Passei por todo o trâmite Chegamos nos Estados Unidos Em Atlanta E tem uma conexão De mais ou menos Três horas Aqui para o próximo voo Inclusive ele já está ali Mas vamos aguardar Só que é o que eu sempre falo Fica nos avisos assim De aeroporto Vamos ver se vocês concordam comigo Ah só pode chegar com três horas De antecedência Eu cheguei com duas em Guarulhos E fiquei esperando Aí aqui A moça atendente Falou comigo assim É bom você chegar também lá E ficar umas três horas Na conexão Porque em uma hora e meia Não vai dar tempo O outro voo era uma hora e meia Então já era para eu estar lá Agora em Ohio Em Columbus né Então vai nesse de três horas Para dar tempo de passar na imigração Para dar tempo de Passar na A doaneira Enfim Passei tudo em trinta minutos Peguei o trem Vim para cá Já estou aqui esperando Já tem uma hora E ainda faltam duas Para embarcar Mas Estamos aqui senhores Ansiosos para chegar lá Surreal Olha aqui ó Tive que passar no Dunkin Donuts Pegar um donutzão Aproveitando O offzão Desses americanos Tá ligado Isso aqui é tipo um pastel frito Cara nos Estados Unidos Mas enfim Estamos podendo Vamos aguardar mais um pouquinho Próxima aeronave É menorzinho Ela só tem dois lugares De cada lado Já já A gente vai chegar lá E tropa O pessoal lá vai me buscar Do aeroporto Os responsáveis Por me trazerem Aqui para essa viagem Vocês vão ver Já aproveitando a deixa Eu queria falar Para vocês o seguinte A MIT Vocês estão vendo Que eu estou totalmente Trajadão de MIT A MIT acabou de lançar A coleção do Ramon Dino Dino Champion Tem a camiseta Se quiser sim Tem umas camisetas Mano Muito louca Da MIT Vocês sabem Que a qualidade É a melhor Tem uma jaqueta De couro Que está pesada Eu já garantia a minha E se eu fosse vocês Eu ia garantir também Porque essa coleção É única Referente ao Ramon Que a gente tem certeza Que vai ser campeão Não tem como dar errado O cara está uma máquina E eu inclusive Vou tentar mostrar ele Para vocês Quem sabe A gente não consegue Puxar um trem Lá do lado dele Respeitando ele Finalização Está cansado Mas É isso Vamos ver Mas mano Está pesada A MIT agora Está com os novos preços De 30 a 40% Mais barato Então vocês vão ter Uma roupa qualidade Premium Tipo mano O preço que você vai pagar Numa blusa da C&A Ou às vezes Numa blusa réplica Você vai no site Da MIT Compra E depois me fala Se você gostou Ou não Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E agora Aguardar mais um pouquinho Aqui Já já estamos lá Eu vou mostrar para vocês E quero ver Quem vai comentar Antes do vídeo Se vocês vão acertar Um dos sonhos Que eu estou realizando Nessa viagem Quando chegar lá Rapaziada Chegamos E já vim direto Para o carro Porque está uma correria Danada aqui A rotina Andrezão Dá um salve Andrezão Bora Chegamos na América Chegamos E aí Para não atrasar O carro parado O pessoal já pedindo Para não ficar parado Eles tem que tomar a multa Mas chegamos Agora é o seguinte Senhores Se liga Quando eu vi aqui O pessoal postando Nos stories De cima do avião Estava tudo branco Essa porra Derreteu Cadê a neve Está zoando Não Está zoando Pessoal O que eu falei Para vocês Tipo assim Tinha alguns sonhos De menino Conhecer os Estados Unidos Voltar aqui Na competição Do ano O Ramon Ganhar a parada Mas mano E a neve Está zoando Mas não tem Não tem nem Chance de nevar Não está Sem previsão Nenhuma Agora vai ficar Mais frio Ah não Pelo amor de Deus Não acredito Senhores Eu tinha Eu tinha postado No Insta Para a rapaziada Acertar Só 5 pessoas Acertaram Que era conhecer a neve E agora Não tem neve É Mas vamos lá A esperança É a última que morre Eu vi que no No tempo Amanhã vai fazer Negativo Então Vamos aguardar Chegando lá Na casa Eu mostro para vocês Bora Aí tropa Chegamos Essa é a casa Que a gente vai ficar Olha que da hora Mano Parece de filme A rua Aqui as casas Tudo bonitona Mano Imagina isso aqui Com a neve Vamos acreditar Vamos acreditar Vambora Comer agora Que depois Tem treino Vamos treinar No mesmo horário Que o homem Vamos ver Como é que ele está Eu falo para vocês Bora Fazer o prato Chegamos aqui Na casa Tem até lareira Cara Você que é o cozinheiro Da vez Toca aí Toca aí Está cheirando Está gostoso Que que você fez Para nós Carne moída Purê de batata Arrozinho Cenourinha Esparga Que isso Você faz tudo Você é chefe do café Como é que a gente vai trazer o cara do Brasil Para cá para não fazer dieta Só que está quase pegando fogo aqui Bora Trocar de roupa aqui Tropa Agilizar Que já já tem treino Aí Olha o quartão da gente Que isso Parece filme mesmo Chão de carpete Na vista Mano Eu vou confiar Mano Que vai nevar Imagina essa rua aqui Essa vista com neve Mano Vai ficar muito top Vai dar certo Vambora Trocar de roupa E treinar Aí senhores Chegamos aqui Na Deprou Vamos mandar um treinão aí Luan Você falou que quem Que você viu aqui Nessa academia Oi Quem que você viu Nessa academia Tem todo mundo Seu maior de mão Wesley Amondino André da Mitchell André da Lendas Bravo Está todo mundo aqui Senhores Então vamos conhecer Essa academia Diz que a FBB Pro Tem passe grátis aqui Tem de graça Vamos fazer o teste Então E aí vocês vão acompanhar A gente conhecendo Essa academia braba Em outro vídeo Que eu vou encerrar Esse vlog Da vinda aqui Tamo junto Deixa o seu like Não é esqueça De se inscrever No canal E vamos Pra cima Acompanhe Viagem pra Ohio E a neve Vamos ver Se a gente vai conseguir Tchau Tchau